O maior desafio nessa integração é entender que o ensino médio, juntamente com a educação profissional, vão dar muito mais sentido para o ensino médio do que propriamente o ensino médio isoladamente. Ele vai dar sentido em que? Em aplicações e também na questão de inovação e também tecnologias a serem empregadas. O Senai tem uma qualidade referendada, nós somos a maior instituição de educação profissional, nós temos uma condição muito diferenciada de trabalho, desde infraestrutura, desde docentes muito preparados, e temos todo um recurso já de trabalho da metodologia Senai com situações de aprendizagem de um trabalho integrado. É uma oportunidade única, porque segundo grau por segundo grau, só para o Enem, não faz tanto sentido profissionalmente. Então, essa é uma possibilidade muito prática, muito rápida, que ele tem o ensino de segundo grau, com toda essa, vamos dizer assim, essa facilidade digital que eles têm hoje, aplicar isso na indústria, aplicar isso numa indústria 4.0, que é um dos nossos objetivos, fica muito mais fácil. As coisas se integram muito melhor. O Senai, ele tem esse diferencial, a gente pergunta para a indústria, qual profissional você quer, o que você precisa, e ele diz para a gente quais as habilidades, competências que ele precisa nesse profissional, o perfil, e por meio desse perfil, a gente monta o currículo do profissional. Esse jovem que está cursando hoje, esse ensino médio, integrado com o curso técnico, na parceria SESI-SENAI, nós verificamos uma mudança de comportamento dele. Que mudança é essa? Uma mudança onde ele está verificando que ele pode ter o quê? Além do ensino médio e do curso técnico, ele pode ter o quê? Um projeto de vida e carreira. E nesse projeto de vida e carreira, ele consegue vislumbrar quais são as possibilidades que ele pode ter ao longo dos anos. Você tem o ensino médio, tem toda a aplicação das áreas de conhecimento para a sua vida profissional. E isso está se encaixando, e eles estão tendo essa percepção. Então, não é aprender nada das áreas de conhecimento por aprender, é aprender praticando. E nessa hora é que eles se apropriam do conhecimento. É nessa hora que a gente consegue fazer com que o aluno seja protagonista do próprio conhecimento. E aí Amém.